Fá da sua sala, tomando um cafezinho que já nos vai tomar agora junto conosco. Vamos viajar agora, vamos na mala, pra Irlanda. Solta aí. Oi, galera do Com Você. Hoje eu vim pra Irlanda, um pulinho rápido, né, durante as férias. Primeira curiosidade daqui, bem fácil de identificar, né? Não existe apenas uma Irlanda, e sim duas. Ela era uma única Irlanda, só que por conflitos históricos e também por questões ideológicas e também religiosas, acabou sendo dividida em duas e são independentes. A capital da Irlanda do Norte é Belfast, não é essa Irlanda que eu tô aqui, e a República da Irlanda é capital, tem Dublin, onde a gente tá agora. E aqui temos umas curiosidades, uma curiosidade logo de cara, é como esse povo aqui gosta de cerveja e de ir pra pub. Aqui os pubs são os mais diversos. Os pubs abrem às 9 horas da manhã, a cerveja no café da manhã aqui tá liberado. O que não pode é beber na rua, é proibido por lei. Pode sim causar multa, quem sabe até prisão, porque o negócio aqui é sério. A paixão nacional aqui na Irlanda é a cerveja Guinness. Uma cerveja preta, e eles não servem como a gente serve no Brasil, e sim em espécies de dispensers, que eles colocam nos bares já com várias marcas de cerveja, e a Guinness é a principal, porque é feita aqui mesmo na Irlanda. Preta não tem um sabor parecido com a cerveja preta do Brasil, não é adocicada, então gostou até forte, inclusive eu fui lá na fábrica pra ver um pouquinho do processo de fabricação. Vamos dar uma olhada. Outra curiosidade até pra quem não gosta de beber muito, mas quer fazer aquele programa família, com os amigos, tem os parques. Aqui são vários, o verde predomina, um deles é o Fenix Park, que é um dos preferidos, principalmente nos dias de sol, que não são tantos por aqui. Quando tem sol, as ruas ficam assim, cheias, porque o pessoal tem que aproveitar mesmo. Outra curiosidade daqui, em relação ao transporte, o bicicleta é muito usado, claro que tem carro, inclusive com mão inglesa, motorista do lado direito e não do lado esquerdo, aí no Brasil é diferente. Dublin é um dos melhores lugares pra estudar inglês. São várias escolas, se virou um nicho aqui, em relação a muitas escolas que acabaram surgindo, pra fechar, a gente fala sobre a história, como eles valorizam a história nesse lugar. As igrejas são diversas, muitas, com guias que trazem informações gratuitas e muitas pessoas socialistas pra falar sobre a história da independência do país, sobre as histórias que envolvem também os ritos religiosos. igreja aqui tem muitos, lá do que é o lado mais católico da Irlanda, né? Essa Irlanda é predominantemente católica, e isso é uma das marcas do país. Essas são algumas curiosidades, espero que vocês tenham gostado, fazer esse tour com a gente, aqui, vir da mala aqui conosco, de viajar nessa viagem, e até a próxima, hein? Espero vocês na próxima também. Tchau, tchau! Gente, é o seguinte, você fez uma viagem, ou vai fazer uma viagem, e quer mostrar sua viagem pra gente, quer nos levar na sua mala, é simples demais. Você pode já mandar, você já fez e gravou coisas aí no nosso WhatsApp, 98893-3999, ou se você vai fazer uma viagem, não precisa nem ser viagem internacional. Tá com malas prontas, pelo menos já tá com a passagem organizada, já se organiza pra levar a gente na tua mala e a sua viagem ser colocada aqui com você. Jonas está com a intimação de fazer uma viagem, um passeio por Portugal, ou qualquer lugar lá da Europa, e trazer pra gente, tá? Você envia tudo pelo WhatsApp, que a gente mostra aqui e faz como o Everton. Agora, deixa eu mostrar o look, que eu nem preciso dizer pra vocês.